Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de galimimos no server Brackhole Estou chutando aqui um trike Galera, a gente está aqui num evento muito épico que é basicamente uma migração de galimimos Os galimimos estão se reunindo aqui, eles estão se prontificando, está chegando mais galimimos assim como o Uta Raptors E os Uta Raptors que vocês estão vendo aqui vão caçar a gente, é basicamente isso Eita, olha lá, estou vendo um puerto do outro lado, está caídaço o puerto, coitado Bom, a gente vai ficar aqui se recuperando, comendo também, tomando água, se reabastecendo e tudo mais E aí depois, quando derem o sinal, a gente irá começar a épica migração Eu não sei bem para onde é, o líder não falou ainda para a gente, então vai ser meio que uma surpresa para mim e para vocês Então vamos lá né, vou deitar aqui um pouquinho, descansar aqui junto com os meus outros amiguitos Aí depois a gente já... vou estar dançando aqui ó Aí depois a gente já avança e já começa a migração Estamos nos preparando aqui, ali do lado tem um espinossauro, um acro e um T-rex O grupo de Uta também está ali atrás e olha só quantos aqui ó Eita, está todo mundo se preparando para a corrida Caraca, olha a galera que tem aqui véi, olha isso Muitos, muitos galimimos Pegar pouquinho já vai começar Os outros ali estão num perrengue com aqueles espinos Olha, está todo mundo aquecendo, se prepara, vamos aquecer aqui galera, vamos aquecer Começou aqui agora, estamos correndo já O grupo de Uta está lá atrás Eu acho que eles conseguiram pegar alguém, eu não vi Eu estou bem aqui por último, então eu tive sorte um pouquinho Infelizmente a gente perdeu né, um amiguinho já, eu nem vi direito Só escutei os barulhos dos Uta Dá uma mordida, se bem que eu nem preciso Olha lá, estou vendo o Uta já Ih, está chegando véi, corre Corre que ele está chegando Bora Ali na frente eu estou vendo toda a manada correndo Está tranquila Espera aí Deixa eu tentar me aproximar o máximo possível Eu não sei se os Uta estão seguindo a gente Estão seguindo sim Caraca, é uma galera véi Uma galera Vamos correr aqui O máximo possível Bora, acelera Sebo nas cadelas Ah, eu estou com medo porque tipo Eu já estou ficando cansado Mentira Se bem que tem bastante ainda né, mas Ó, tem um aqui Nossa, vai ficar para trás Coitado Bora, bora, bora Aí ó, consegui chegar na manada Aê Bora correr, corre galera Corre Os Uta estão aqui atrás véi Os Uta estão aqui atrás Eita, nossa que susto Que susto véi O outro ali quase quebrou a perna ainda Corre Eles estão chegando? Não, ainda não Beleza Mas eu escutei eles E vida é longe também lá atrás Aí ó Beleza Bora por aqui É bom a gente entrar no meio da floresta Porque assim a gente consegue se camuflar Opa, quase que eu fui bugado Porque assim a gente consegue se camuflar E também utilizar água Que as pegadas ficam ocultas Então é bom Caso eles estiverem nos rastreando Opa, pulei aqui Caso eles estiverem nos rastreando Eles não vão conseguir Porque né, as pegadas vão estar ocultas Mas eu acho que isso não é problema Porque eu estou escutando eles direto aqui atrás Direto Tem um gritando já Deixa eu ver Será que eles estão ali? Não, não estou ali Nossa, bora, bora, bora Corre Olha o tanto de galimimo correndo Eita, nossa Bora É, não estou enxergando Então está tranquilo por enquanto Por enquanto Tem uma descidinha aqui ó E Opa Já está ficando de noite Ou está ficando de dia Eu não sei Eu acho que a gente está no meio desse desfiladeiro Desse vale Então Acaba Eita, nossa Nossa, achei que ia quebrar a perna agora Vamos descer por aqui É mais seguro A gente está no meio desse vale Então acaba tendo muita sombra Não sei se está ficando de dia ou de noite Porque se ficar de noite vai ser É fácil e difícil, né Porque tipo A gente não vai conseguir enxergar o outro grupo O nosso Mas as lutas também podem pegar a gente desprevenido Porque a gente vai estar perdido no meio Nossa Vou ir aqui pelo cantinho Aí ó Consegui Tranquilo Bora Olha que lugar interessante Esse local aqui Pelo cantinho aqui ó Aí ó Eu acho que não quebrou a perna Nossa, quebrou a perna, coitado Ih, aquele ali já era Aquele ali já era A menos que ele fique escondido Aí os lutas passam por cima ali Nem enxergam ele Pode ser também Aí ó É, eu acho que na real Não está ficando de noite não Bora Vou continuar seguindo a manada Por enquanto está todo mundo bem Claro que a gente perdeu alguns já No começo ali Mas A grande maioria está beleza Está todo mundo tranquilo Vou girar o correndo ainda Vamos continuar seguindo o rio aqui Aí De repente a gente até descansa Se conseguir despistar eles Bora Por aqui mesmo Vamos lá Uma hora depois Então daqui a pouquinho Vai ter a pausa Ó Só estou vendo galimimos lá atrás Não tem ninguém Tranquilo Vamos descansar galera Vamos descansar Precisamos descansar Ó Um ali eu acho que já ficou cansado Esse branquinho amarelado aí O outro atravessando a água Nossa Tinha um lá atrás Atravessando a água Esse aí já era Essa galera toda Que está para trás aí Ó Babau já Pelo menos os que quebraram a perna E os que ficaram sem estamina Porque eles não estão descansando Opa Estou vindo aqui ó Será que eu vou descansar? Tá na hora né galera Uma descansadinha Estou cansado já Por favor Ai ó Eles vão entrar no meio do mato Talvez por aqui Ó Tem uns correndo pra lá e pra Caraca Tá Tá uma confusão generalizada aqui Aí ó Ó Deitaram Beleza Perfeito Vamos deitar aqui Ó Estou escutando o Uta Mas Não estou vendo nada Temos que descansar O máximo possível Ó Parece que eles estão longe Então a gente tem vantagem Por enquanto Eu acho que eles estão chegando Tá todo mundo levantando Alguns meio que saem correndo Ah Eu estou com medo galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu acho que é bem melhor A gente ficar na verdade aqui ó Por que? Eu sei que é um lugar super exposto Mas pelo menos ali ó Ali tem o Uta Ele está comendo Nossa Eu vou alertar Eu vou alertar Corre 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 galera Corre Tem Uta Nossa Eles não estão me ouvindo Correm Sai daí Eles estão vindo ali ó Já tem o Uta ali Nossa Não 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 Vai pegar aqueles ali escondidos Olha Ele está procurando Chegou a galera Caraca quanto Uta véi Olha ali ó Correu todo mundo Correu todo mundo Corre Sai daqui Corre Olha quanto Uta chegando Caraca quanto Uta véi Corre 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 Todo mundo corre Nossa tem muito Uta Ali o Uta vai pegar o cara Não pegou Nossa quase pegou ele Corre galera Vai Eles conseguiram encontrar a gente É para onde? Eu não sei Eu estou perdido É para cá? É para lá? É para lá Beleza Vamos para lá então Eita nossa Ficou de noite do nada Ah não Ficou de manhã na verdade É bom Eita Ficou de dia Uta aqui Uta aqui Vou chutar ele Corre 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 Olha eles aqui atrás É nós Nossa Conseguiram pegar Tem um atrás de mim aqui Tem um atrás de mim Ah Consegui desviar Nossa Perfeito Conseguimos escapar Daquele fusão Ih Um caiu aqui ó Nossa Não sobreviveu Já era Corre Eita A gente perdeu muitos agora Muitos mesmo Vamos correr Se enfiar aqui no meio do mato Ó Tem alguns sangrando Alguns que estão com sangramento Na altura Devem estar muito feridos Coitados Bom Não tem ninguém nos seguindo Não Beleza Caraca Vocês viram? Galera Era basicamente Um sei lá Uns 18 Uta 16 Era muito Uta O ruim é que eu estou bem aqui atrás Não consegui deitar muito bem Infelizmente Uou Nossa Quase Que eu quebrei a perna Quase Aí ó Estamos num pântano agora Beleza Aqui Aí ó Eu acho que daqui a pouquinho A gente vai poder deitar Aí tem alguns deitando já Perfeito Eu vou procurar um local bom Aqui pra descansar Aqui ó Acho que é um bom local Aí tá todo mundo deitando também Olha esse aqui Tá bem machucado Vocês viram? Olha ele ó Muito ferido Eu acho que Não foram muitos Que conseguiram sobreviver Infelizmente Fazer o que é a vida O Zul tá passando aqui do lado Nossa Olha o Zul tá passando aqui do lado Olha Estão procurando Velho Passaram do nosso lado Olha só Não viram Ah Passou em cima de mim aqui Véi Na moral Como que não me viram? Tem um aqui na frente Nossa deita, deita, deita Vai, 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 vai Sai todo mundo Sai todo mundo Sério Passou em cima da gente Na moral Olha ali ó Ele viu Não, tá procurando ainda Caraca Passou Galera Ai Corre, 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 corre Nossa ele passou ali Corre, corre, corre Não tem um atrás de mim Ah Eu dei o lé Eu dei o lé Ah Corre galera Corre Aí consegui dar o lé Consegui Consegui dar o lé Ai consegui escapar Vai, 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 vai Eu não tenho muita estamina Ah Estou atrás Estou atrás da gente Agora já era galera Não tem como ficar junto da manada Sério Não tem como Vamos correr Corre muito Corre muito Corre muito Corre muito Vai, vai, vai Aqui tem uns Ah Tem uns galimimos aqui Olha que legal Perfeito Conseguiram sobreviver Nossa 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 Estou escutando o passo atrás Mas eu acho que é dos galimimos mesmo Vamos correr Vamos correr muito Já estou ficando cansado Estou cansado fisicamente Mentalmente e tudo E Nossa Eita Acabou pra mim galera Acabou pra mim Acabou pra mim Vamos deitar aqui no cantinho Aqui Vou ficar bem aqui Ó Tem uns passando Não Passou um Uta aqui Passou um Uta em cima de mim Não me viu Nossa Passou um Uta em cima de mim Não me viu de novo Ó Passou outros ali Estão passando Correndo Não Não Ah Me ameaçou Ele não quis me atacar Ele me ameaçou Vou correr Nossa Estou ficando sem estamina Estou sem estamina Estou cansado Meu coração não aguenta mais Ah Ele está atrás de mim Já sei Vou ter que despistar ele Com a estamina que eu tenho Pera aí Calma 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 Eu tenho uma ideia Aí Aí Ficar escondido aqui Olha lá Tem um Teresinosauro lá Tem alguns pegando o refúgio Com o Teresino Tá Eu acho que eu consegui escapar Perfeito Aí galerinha Finalmente conseguimos chegar aqui Então no nosso objetivo Encontramos novamente a nossa família Olha aqui ó Tá todo mundo descansando Os Ultra Raptors também estão ali Perfeito Estão descansando também E aí então Se sucedeu já o evento Obrigado por terem assistido até aqui A gente vai ficar descansando agora Enquanto isso Olha só Tem um muito machucado Tem vários machucados aliás Se bem que eles ali estão tranquilos né Mas a gente A gente está de boa na verdade Conseguimos chegar no final Foi uma correria danada Sério Foi sinistro galera Mas chegamos bem aqui Tem até um Espinossauro De Guardião Que está sinalizando aqui A finalização Bom Vamos ficar aqui deitado agora Recuperando E é isso Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Caso ainda não for inscrito E também não se esqueçam de Principalmente deixar O seu likezão Que ajuda muito o canal A crescer ainda mais Tá bom? Valeu então Até mais e tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON